Antes de elaborar e criar coquetéis, você precisa conhecer e saber usar os utensílios do bar. Você certamente já se perguntou, por que uma taça é mais larga e a outra mais fina? Existem dois tipos de coquetéis batidos, os que são preparados em coquetelera e os frozens, feitos em liquidificador. Viu? Fazer coquetéis exige técnica e habilidade.